O suco de batata e a com é bom para diabetes, porque o alimento possui frutóligosacarídeos e inulina, substâncias que não são digeridas pelo aparelho digestivo, tendo o mesmo efeito das fibras. Por isso, podem ser consumidas por pacientes com diabetes, para ajudar no controle da glicemia. Além disso, este suco também é ideal, para quem está tentando emagrecer, porque esta batata ajuda a aumentar a saciedade, e contém poucas calorias, sendo perfeita para quem está tentando comer menos, e perder peso. Pensando nisso, separamos uma receita muito simples de batata e a com com água de coco, para você controlar a sua diabetes, e ainda perder alguns quilômetros. Ingredientes Um copo de água mineral, ou de coco, 5 a 6 centímetros de batata e a com crua fatiada. Modo de preparo Bata os ingredientes no liquidificador. Coe e beba a seguir. Este suco de batata e a com pode ser consumido diariamente, mas o médico endocrinologista, ou o diabetólogo, deve ter o conhecimento, de que está tomando este remédio natural. Isso porque o alimento pode influenciar na glicemia, e na eficácia de alguns remédios da diabetes. A receita completa está na descrição ou abaixo do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo. FALCO 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 Legenda por Sônia Ruberti